canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Rian Mix C10. É o Paranão Subão! Subão Raipau! O maior sucesso do momento! Maestro DJ Valdo Alves! Bora preparar pro show! Toma, 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 toma! The starting of the week, I saw them talk, you hear them speak, it's only my name! Bora preparo! Padre é uma produção, segura aí! Autorizado! Vai fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Jogue assim, pergunto assim, desce! Aquece tudo! É pronta na treta, novinha, pega visão Sucuta dania, vou chegar colatão Chegando o festão da equipe Black Super O novo aparecido Baio do França, dia 30 de setembro Primeiro tu recola, depois senta no péls Primeiro tu recola, depois senta no péls E aí Jefferson? Aquece tudo Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na rua É o Paraná Subão Raipau Bora cantar Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Logo Marcelo, show no pré E o Pai do Sul, mano, chegou Dentro da Evoque Prada Tocando com o bairro, as beats jogando na cara No mirado, o feste tá comando as mentes Marra chora, se vai na cintão, vai na vovó e vem lá E tu faz o toque, você tá novinha, locado Se se faz de santa, mas eu sei que tem safado Se se faz de santa, menos aí eu vou falar Tocando com o bairro, as beats jogando na cara No mirado, o feste tá comando as mentes Marra chora, se vai na cintão, vai na vovó e vem lá E tu faz o toque, você tá novinha, locado Vai no aquecimento, família Obrigado, meu parceiro Jefferson Vem aqui, meus cornos do Acarata Todo mundo ali gostando do Subão Tá 17, esse é o clima Tá 17, esse é o clima Bota no raiva, bota, bota, bota O Subão High Power Eu vou sentar com a xereca de raiva Senta, mulher Bota, 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 bota Meu parceiro da Goberto também de Mujur Ele, o Anderson Subão High Power Bora, gerente Ronald Gerente Ronald Marques Do Subão High Power Bora, gerente Joga esse bracinho pra cima E bate na palma, na mão Na palma, na mão Joga pra cima Bate na palma Ei! Oh! Ei! Oh! Põe o musílio pra cima e grita Ei! É uma loucura Paraná É o Big Show, DJ Quero ver vocês cantarem agora Quer ver? Fogo! Só quem é do Paisano Joga o bracinho pra cima E bate na palma, na mão Na palma, na mão Na palma, na mão Baixou, baixou Só quem é do Remo Joga o bracinho pra cima E bate na palma Bate na palma, bate na palma Bate na palma É Brasão! Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Bora, gerente O Paulo Ricardo Davi Juntinho no Suban Gerente Periquito Do Acará Mola meu velho Aguarda você Quer doce? Quer doce? Pede MD Precisa ser que quer sensação de poder Você quer me ter só que Ele veio conhecer agora E já sabe que o Suban É a sensação Mola Periquito Prepara que o sino do Acará É logo ali em novembro Para no Suban chegando O risco é bom Pra me assassinar Faz o caqueado 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 da Pantera Cor de rosa Faz o caqueado da Pantera Cor de rosa Loja Primozinho Buximacar Sempre fechada Com o carreteiro O Anderson Show Professor João Batista A Priscila Fran O Anderson Liga Maíra Quarela Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai Laiana Oliveira Alossão Validade Esse é o caqueado Da Pantera Cor de rosa Esse é o caqueado O caqueado Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Os pega 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 Bora pit pegar Pega 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 Os pitbull já tão meu grau Sem colher e tão do salto Os pitbull já tão meu grau Sem colher e tão do salto O meu parceiro Filipinos Prebozinos Aqui pela esquerda Tomando tudo e todas Se quiser trocar nós Para Felipe Para Felipe Mas é pitbull Eu quero ver você que é valente Olha O amigo Léo tá ali no meio do povo Bora né Vou aqui no rock Dole com as periquita do setor Respeita a minha O Naldinho pro monte Respeita Lá do terão da Pri Se brigar O cara que tem cena do sucesso Mamãe Essa eu fiz pra ela Que é viciada em Perú Sempre em nome de Riam Mix O meu parceiro neguinho O meu parceiro neguinho live Da live show Aqui assim O meu parceiro neguinho Da live show Tá no subom Representando Estebanão com o Valdo Com o Vitor Lima Com o Romulo Com o Sábio Show O amiguinho Ela não quer amor Ela quer puta Toma cacchia Não quer amor Ela quer puta Não fala mais nada Vem pra minha casa Que hoje vai ter poque-poque Muito rique Voada Ela vai sair doidona Ela é mulher É o Paraná O Subom chegou O rock nunca passa Joga esse Brasilice Bate na palma Bate na palma Bate na palma Ei 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 Prepara pro espetáculo Ah vai fogo Aqui é o C Balança Toma tudo Mora Neguinho Filma tudo Aí garoto O neguinho Tá no subom Vai garoto De lagajara Aqui no PPG Joga Toma 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 Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Aquece tudo É fogo Para não subir Vai fogo If it wasn't for you I'd be on my phone If it wasn't for you I'd be on my phone I'd be on my phone Subom Subom I'd be on my phone Bora Guxi Vai Fala Gabo Gamo Quiro Malneário Minis Recebe o Palavão Subom Você é o nosso convidado Gente Vai invadir Pra mais um show Tira a ressaca E tem um bingão Do dinheiro O DJ que me falou Mandou recado Pra cliente Vai mal Matrão Vai mal Gerente Vai mal Meu papim Já é Ai o bagulho Fui Sábado Romes Zavila Ribeira DJ Felipe Gobisalo Vai tá Em casa Vai ser uma loucura Bota 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 Mãe Vem Bota Pai Mãe No que eu posso Alavixou Pisou no cabelinho Meu amor Passou Sentindo Que ele arrastou Deixou Uma loucura Fica aparecendo No talhão De sarfo Pode vir no vinho A cabeça não fala Gente é de desão Tu quer fazer A tiga letra Se a gente pode Deixar uma gostosa Olha o cara No fim No fim Mas é fim Tu fica de quarto Vou pôr Tá pôr Pra pôr Vem Não vai de casa É o meu papo É o meu papo É o meu papo Tô batumando Lá vai Foto É o Paraná Submã Para gerente Periguito Sabemos Ela chega Fica Quando eu faço Fica Ela vê mamã Não sei parar Fica Quer falar pra mim Que é vingê Você tá de sacanagem O nego do WhatsApp É a festa tradicional Muju Ventos Trazendo pela primeira vez O nosso seu Paraná Submã E o Maestro Valdo Alves Já no comando Ao vivo Do município De Muju Pra todo o Brasil E a gente vai Mandando aquelas Que não sede Pra você Com essa equipe Curtindo hoje Essa tradição E a gente Gravando aquele set Pra ficar na história Vamos embora Meu gerente Periguito O Maestro Vai começar Do jeito que tu gosta Do jeito que tu gosta Quando eu me lembro Do teu beijo Bate a saudade Um desespero Não dá mais Abre tua latina E toma Mais uma comando Assim Não dá mais Pra esperar O tempo Castiga Eu preciso te encontrar E aí Jefferson Pra te falar Equipe os coros Aí comigo Vai Quando você foi Eu fiquei tão mal Jacunda aí Olha eu aqui no escuro Vai pra você Acende a luz Me enxergue Eu não aguento mais E aí tu canta Sofrer Perder Você Tá muito lindo gente Oh Oh Olha Vem pra mim amor Oh Oh Não deixa eu ficar Como estou Oh Oh Sofrendo com a minha Sem a dor Sem o teu amor Pra você que veio beber Você tá no lugar certo Bebê Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui E aí família Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E o que? E agora eu sei Quem tá feliz vai cantar comigo E se eu te magoei Não é mais assim Eu quero ouvir gente Dessa vez não vou te Só quem vai amanhecer vai cantar Vai Eu Tudo E Tá muito lindo Bora cantar mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais Eu sei que agora Quer voltar para mim Agora foi no coração Não foi Mas não sei se ainda Sinto mesmo Preparando pro show Vitor É que agora eu mudei Não sei se Já deu pra ver que o show Hoje é inesquecível Quem sabe vai cantar sim É difícil Mas não vou desistir Dá um olho na cerveja Esse amor que ainda vive E o CD de hoje Especialmente Sei o quanto Pra família que veio E hoje eu já Pra todos Chegou daí com o Chim Da Pé Juven Se eu já penso em mim Vai cantar Se eu penso em mim Só vocês Existem noites Que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Tanto te amar Quero ouvir Mas hoje eu estou aqui Pra o que? Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu Quero ouvir vocês Vai Que era a última Tinha Quem vai amanecer Dá um grito Esse é o Paraná do Sul Ele chegou É difícil seguir A vida segue E é isso aí Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente Só me Amei o cafajeste Mas meu coração Não vi você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Aí beijão no coração Família Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico O meu parceiro Rogério O chefe do Acará Muito obrigado Rogério Alô bruxo A família do Acará Tá em peso com a gente de hoje Cara Quem perde Tá com saudade de mim Andar chorando por aí E aí tu vai cantar Eu sou um Já pagando presença O Bob Absoluto E também o Jôrio Oliveira A equipe Os Pativos e Dizacuda aí Meu irmão Se esconde não, baby Eu vou te achar Vou te falar aonde eu vou estar Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Vou te acordar chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio Fala aí, André Bora brincar Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Para não sumar Joga esse braço em cima Ei, 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 ei Se liga aí, garrafa Eu não consigo acostumar O que, família? A não te ver na cama O Leandro gosta O Leandro gosta, hein, Leandro? Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir Vitor Lima E a sua primeira dama E a sua primeira dama A Jane Quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não O amigo Paulo e Ricardo O Davi também Drago Vila O dia Que traz você O Baceno Neguinho Passou a primeira dama Irvana Ela que gosta Da chuveirão Olha, pega o teu pacote E toma mais uma, vai O amigo Luciano também A Rosilene E a sua patroa Janaína aqui no Subão Fabílio Tapanã E ele vai gostar O CD por lá O Marcelo Rivan Toda diretoria do Clube Juventus O Gil Domingos com o Léo Da distribuida Moraes O Marcelo Subão Pela primeira vez Já com o Daí No município de Mujú Já dava a história, Léo Bora beber Mas já avisou Não fui eu quem disse a ver Mora Céli Quando tudo está E Gui Menor do Progresso Muito obrigado Toda comitiva De ter aqui Foi felicidade Um abração Dos garotinhos Da Vila Jagunaí O vulgo O Alisson De menor E toda a tropa No Subão Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Pense no tempo bom Pra família se ligar Juntos Sonhamos Juntos 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 estar Não tinha o direito Mas vou Quem sabe vai cantar comigo Quer ver? Se daqui pra frente Por tudo acabar Só quem sabe canta Quero ouvir você Choro em silêncio Choro Choro por ti Lucas 4K Rafael 4K Com o Chino Subão Hoje Valeu Luca Choro em silêncio Choro Choro Com o Chino 4K Prepara tudo Em novembro A gente se encontra Em novembro Na quadra O Vila No E sem nós dois Nada é igual Vai, 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 vai Vai ver Na curtição Estourei logo o xandom É de nem botar na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não revista eu tenho surto O que essa gata viu em mim E o Subão Ele é uma loucura Se liga na estrutura Vitorino é que comanda o show Sobe na nave Com o copinho bem suave Vem que nós curtiram O baile e as baletas Bora, bruxa! Sou linda, menina Sou da baleta Lindo o quê? Linda, sensual Do jeito que os moleques piram Sou linda, menina Que chega roubando a cena Calcada, tá de olho E a baleta não esquenta Sou linda, menina Sou da baleta No clima Linda, sensual Do jeito que os moleques piram Sou linda, menina Que chega roubando a cena Calcada, tá de olho E a baleta não esquenta Uma menor que a outra E já come aí Toca, Valdo Toca, macho Toca, toca, toca Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração O amigo Lopressão O original de telão Eric Silva O João Paulo Andrézinho Delas curtindo o subão Era pra eu sorrir Mas eu chorei Canta aí! Carlinho Carlinho Sexta base Carlinho O Roteiro Bora Carlinho Bora Carlinho Aqui do lado Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Adriel Vamos lá Bora o final Bora o Ben 10 Ok, dá seis Ben 10 Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Bora mais uma Canal Rio Mix C10 A referência em CDs Ao vínculo Pará O Marcelo Vinícius O Felipe também tá nada com a gente Os debochados O do baixo O Miranel Você Você sempre me avisou A bola disso tudo E vamos ver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Segura o Ben 10 Na vida é louca É assim Parto pro tudo E hoje o Domingo Banaro Minha e o Ben 10 Reçam o Subão Pega tua equipe Embora invadir A perna ao leste É Vai ter churrasco por lá Meu irmão Não quero que vá lá Me visitar Naquele lugar Jaira Se você senta Vem Desaperta até Eu vou te Eu vou do sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor Rainha Por favor Não chora E aí vai Hoje perdi Meu bem eu rodei Mas toquei Foi tirar e veria Amarraram pra mim Quem foi Eu não sei Me entreguei Pra te rever no dia Hoje perdi Meu bem eu rodei Mas toquei Foi tirar e veria O Amigo Preto O Amigo Preto lá No São Domingos do Capim Agostinho Seu Deporão Bora Preto Representa Subão 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 Hightower De Menor De Menor O Guia Também Toda a galera A gente tinha Tudo aquilo Pra ser feliz Um apartamento Como se O Chego da equipe De Menor Todo mundo com a gente No sul Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfaz Me tratava mal Bora gerente Bora gerente Periquito Do Acara O Amigo Tarcense E a fã da camanagem Refrigeração E Ceres Rafael Gostinho Subão A gente tinha Tudo aquilo Pra ser feliz Um apartamento Como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Família Toma e chope Com a gente Obrigado Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Segura a lei E a família 4K Prepara tudo Em novembro Ele chega Subão Raipau E o aniversário do Cego Por lá também Sinto saudades Do que a gente Não viveu Eu só queria Leozinho no tremo Sim O cara Não enxorte Eita Agostinho do mal Valeu Leozinho Te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valdo Segura aí Periquito Eu pago O preço Que for Mas se você Quiser É só prazer Eu não quero Nem saber E a família do Envirateua Envirateua Na verdade Tubando todas O André Mototaxi A Darlene O Davi A Diane A Dita A Dita Gabi Um abraço Manda A R15 Desparando Sucesso É o giro Que o Paragos Animou Trazendo aquelas Que não cede Só quem sabe Vai cantar Roma Esse vinte não Meu Você me enganou Me deixou triste Canta aí Sinto muito Não deu O CD de hoje Leve somente O nosso amigo Patrick O Max Aqui no Subão Você só me fez sofrer Você me feriu Mas Poeta CD Você veio Dizendo Eu mudei Todo esse tempo Jovem Gerente Ronald Marques Do Subão High Power Bora gente Faz o pixie Vai Se eu passar Por tudo Que eu passei O homem vai estar De volta No Marajó Com tudo Viva irmão Ativite não Você me enganou Me deixou Tremx Falta o bubu Bojú Com a gente Meu charavão Te dei o céu A rua O meu mundo Canta aí Agora Você só me fez sofrer Só quem sabe Canta Você me feriu Ai 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 Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Vovozão do São João Vai curtir O CD O Subão Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso O Manato também A Silvana Amigo Val O Ney Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei O Asclei Camitar o Subão Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou Quem tá solteiro De verdade Vai cantar agora E não sou mais De ninguém Coragem eu criei É Vitor Lima Te prepara Que esse show Hoje vai ser inesquecido Não sou de ninguém Vou ficar também Os compromisso Não O amigo Panana O Minutinho É a sua primeira dama A Daiane E o seu amigo Lucas Duvide ter uma com a gente Minha coragem eu criei Eu ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Os compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém As batidas não param Elas se transformam Como o Subão é assim Esse É o Paredão Subão High Power No comando dos DJs Sávio Show Rômulo Impactante Vitor Lima E maestro DJ Valdo Alves Agora se você trouxe ela Ou se você tava olhando pra ela Desde o começo Batilhão Puxa 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 pra dançar Hoje é tudão no Subão Hoje, 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 hoje Hoje eu vou sair pra curtir Curchou o quê? O melhor som da região Tomar muita cerveja Dançar picoladinho Ao som do meu paredão Os primeiros de Jacundaí O Preto Nazareno E o Peixinho também Fazendo a melhor festa pra você Não parar de dançar DJ Sábio Show Vitor Lima E o DJ Romulo E o maestro DJ Valdo Alves É o quarteto Mais considerado do Pará Para no Subão Na comunidade Do nosso parceiro Felipe Comissano Aqui a vila de Jacundaí Meu irmão DJ Valdo Alves É o quarto O homem do Robson Vem dançar No Paredão Subão Raiva Não onde? De São Caetano Joe de Velas Vem dançar No Paredão Subão Raiva De São Caetano Joe de Velas Vem dançar No Paredão Piu Piu O Maçal O Pé no Vito Vem dançar A Edineiro O André O Galera da Vila São Caetano Joe de Velas Essa é pra se apaixonar Yeah Amor Na bola com você É gostoso demais Te Dei meu coração Te Dei meu coração E com ele Cê sabe o que faz Aproveita pra dançar Vai Me tornei seu menino E pra mim Você se entregou Vivemos no mundo De felicidade e amor Meca de conveniência Ponto do frango Alô Alô Amor É É Moleca Sapeca E sabe bem O que quer Quando moleca Brinca Não passa É nessa hora Que você olha pra ela E fala assim Vem Vem Bebe Moleca Bonequinha Sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar E a família O Lava Vila do Boacê O Alex Sambu O Ednael Simãozinho Emerson O Leandrinho E o Lapixote Equipe Os Comos Do Acara Moleque, a bonequinha, azapeca Vem me brengar Vem me brengar Vem me brengar Arrocha o nó, papai! Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Fala o que passou Equipe das quatro loucas O Narciso O Chapecó O amigo Benezinho, o Marquinhos Meus céus, curtindo o suba hoje Fala que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá Maestro DJ Valdo Alves É que a vida com outro Pensando em mim Sigo Jefferson da Trava a vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Segura aí Segura aí papai É o palmo do suba Hoje é com o daí Festa dos juventos Pra dançar, pra beber Vamos lá Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou Hoje é tudo Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi Ela chorou Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Logo mais É o show Com o prevo No palmo do sul Hoje é com o daí De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Subão High Power Ela diz que sofreu Sofreu Organização Júnior E Everton E por telefone Ela tem Sempre em nome de J e M Locações Construções E Logística Quando a gente ama É lindo Perdoar Ela chorou De amor De que O amigo Carlos Zé Mata De que que ela Do Invira Teu Do Agente Obrigado Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor O maior cenário Futurístico Da região Nordeste Do estado Do Pará Está aqui Novo Paredão Subão High Power Subão High Power O momento Que todo o Pará Consagrou Espera Produção Aquele cenário Tudo no vermelho Que vai começar A sequência Uma dose E o cedo No pato Banda Zero Zero Sete Gila Saindo Progresso Aonde Foi Parar E a primeira O seu Juízo Já são Quatro Da Outo Dança Outo Bebe Será que tem como a moça gritar baixinho O amigo dadado depoço E o clenilson do açaí no subão E era pra ser escondido Já que não é má Vamos jacuda e vamos Vamos acordar esse pé Uma dose e um cedro Inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer inveja Meu parceiro Juninho E a família Premier Obrigado Juninho Você é nosso meu irmão É do Subão Amor gostoso De novo De novo De novo Você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio Ele faz A rocha bebê Vai Quando você fecha os olhos E não pensa Nenhum Está fotógrafa do rosto Pra você que gosta das menores E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela É a sequência pra equipe Os Cornos Do Acará E quando se sentir Vamos escutar o cinema Na cidade do Acará Encontrou o bem Que você se pique E aí Jefferson E quando chorar de sol Adriel na produção O cenário tudo no vermelho Aquele jeito Meu irmão Eu passei o Leandro Dia 4 de novembro Alô Leandro Prepara tudo 4 de novembro O aniversário do Seco E a família 4K Recebe o Paranão Sul Perfum Na perna azul Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o O Nelson Elias Isso é amor O Fabinho e a equipe Manda amor Os entrosados Muçulmãs Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija É amor É o encontro de metades E se juntar É doido bicho Alô Periquito Traz uma dose aí Periquito Na metade Da pura O Naltinho Pro Monter No Terrenão No Pri Da Pop O cara que tem A senha do sucesso Alô Leandro Nosso amigo Branco Será que O homem da internet Aquele Jacudo aí Meu irmão Viu E aí Valeu Branco Pela recepção Vem garoto Se tá duvidando De que Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma O amigo Alisson Frutos da Terra Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pingos da chuva E ver que cada gota É um te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Olha aí, Rúmulo Uma dose O cedro E ver que cada gota É um te amo Pra você Depois de tudo Arrocha Nela Pra ver Eu tô em cada luz De São Paulo De São Paulo Assim Por que você Não sai daí Vem E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto Que longe é tão ruim Te quero ao vivo E há cores Aqui Eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Rogério O chefe Ele gosta da sequência Para o Rogério Não adianta nada Alô, bruxo Alô, bruxo Alô, chega rapidinho Aqui Com Vitor Lima Ouvi Ouvi Falar Que vai se mudar Daqui 28 de setembro De outubro Na verdade Veio outro Aniversário Da equipe de menor Quinta gíria Sérgio Melo Ramal No progresso Quilômetro 30 Você não pode perder Eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa Malaí também Esse é o Paraná do Subão Bebê Eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa Malaí também Arrocha Arrocha Tocavaldo Sou novo Pra viver com você História de amor Subão High Power Sou louco Pra ficar com você E sentir seu calor Precisa do que? Precisa experiência Tenho medo da dor Chora não Chora Chora não vou E nem morrer de amor Maestro Maestro DJ Valdo Alves Não sei o que decidir O amigo Léo Muito obrigado Família Subão Te agradece Junto com a diretoria Do Juventus Ele trouxe o Subão Pela primeira vez Aí Léo O abraço do Valdo Bebê agora Agora É noiva É noiva Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Vai dançando Toda hora Toda hora me ligando Me sacando Vigiando Desencante Acabou 21 e 22 de outubro Minha liberdade Mulher digital E a sua Tudo que seus ciúmes Ranieri E não tem impulsar Vê se eu tô na esquina Ô música Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito no clínico Quem tá solteiro canta E não tem impulsar Não faz mais parte de mim Calma Romulo Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer O Guerreiro Guarani na festa O nosso boneco de tradição No Itapeco no domingo 17 de julho Próximo domingo Você não pode perder Toca baixo Toca, toca, toca Porque você não veste Sua roupa e sai Ou tu dança Ou tu bebe Pra você que não tá dançando Abre tua latinha agora Você que estava apaixonado Dá uma golada aí Você sempre vira pro outro lado E ei Gerente periquita desse jeito Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar E você diz Depois Taciso refrigeração Céu da pressão 4K O som do motivo da cabalagem Vai tocar o CDJ1 Bora 4K Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesamentos Você foi insensível no amor A minha paciência A minha paciência é esgoto Você me percebeu Mas me abastei Adriel, uma produção Melhor do baixo Toca, diz Meu irmão Pegue sua roupa E vai embora De ver Aí o assino em bar Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pegue sua roupa E vai embora De ver Uma coisa boa Você não sabe Não sabe Não sabe Bora bebê Bora almoçar Ainda quem que eu te amo E ainda Ainda quem que eu te amei Aquelas músicas Que você quase esqueceu Bora se ligar Se liga aí Vou voar Nas asas livres do seu coração Toma Vou te amar Incondicionalmente Até perder E aí tu fala pra ela Vem bebê Vem me abraçar Me afasta o gosto amarro Nesse mar de solidão Sabe o show Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo protetor Sempre em nome de Riam Mix C10 Vem me abraçar Bora bebê Me afasta o Subgerente Lemos Mar de solidão E o gerente geral Gerente Ronald Marques Do Subão High Power Já já tem um show Olha gente Aproveita pra dançar E logo mais Tem um show completo Um show feito Pra toda a família Dos juventos E você que vem Com a sensação Subão High Power Você que se explica Tô amando E pra dançar Foi culpa do Pra dançar Fechou o meu coração Pra dançar Maestro DJ Valdo Alves Vai garoto Vai garoto Não vai Ô meu amor Meu amor Não vai sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei demais É por isso que o Piriquito veio Né bebê Eu me entreguei demais A esse amor A minha sábado No segundo de agosto A forra do peixão Não vivo de passar Você é tudo O lado do Leandro Rodovi a perna sua Caralho Quero tê-la aqui Perto de mim Eu não vou desistir De nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Dança com ela, vai Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Arroja, arroja Olha, faça tudo Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passar Você é tudo o que eu preciso Quero tê-la aqui É muito ruim Amor, eu não entendo isso Você tá mudando Não aguento Meu coração não aguenta O dano Como eu me sinto Não aguento Vamos lá, chegou aí Amor, eu não entendo isso Você tá mudando Não aguento Meu coração não aguento Meu coração não aguenta Não pode beber Vai ser uma loucura Valneário Lagoa Azul Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Você tá mudando Você tá mudando Você tá mudando Você tá mudando Meu coração, eu não entendo isso Já que eu não entendo isso Já que eu não entendo isso Já que é pra avançar Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Pra avançar, pra beber Aproveita Aproveita, aproveita Sempre que eu não entendo isso Sempre que eu não entendo isso Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre que eu não entendo isso Sempre que eu não entendo isso Sempre que eu não entendo isso Uma noite vai ter medo Caramba! Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas lindas Sonho verde É a sequência do Gerenci Romo de Marques O dia amanheceu O som já raiou O Jassum Estou a respeito O Jarrulu no pacote O na mesa da família Bagaceira Que me deixou tão triste Eu entendi Família Bagaceira tomando tocho A gente, obrigado Alugação, por gentileza Nove pacotes ali na comitiva Da família Bagaceira E a família vai amanhecer Com a gente no subão Alô, família Bagaceira Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Max e Gabriel O Alão Rivaldo Neto Eu brinquei de anos Os primos da farra da Vila Progresso Eles estão no subão hoje, Vitor Me fez tudo de bom E eu não estava nem a... E agora? Agora sou eu Sou eu É? Quem chora por você E agora? Agora sou eu Você? Sou eu Volta! Volta vem me ver Eu te amo Metralhando o sucesso Acelera Tá girando Girando o passe Pulado, pulou Pulado, pulou Toca subão O maior sucesso do momento Subão High Power Chegou! Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho um amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegre Canal Rio me encernei De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver Fala mulher Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca empisteça E me... É doido, meu irmão, ó Olha a gerência periquito No tempo que ela lançava o melo de bem coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Tenho em tuas batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de amor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse exercer Girando o passe Vai dançando, vai dançando O maior sucesso do momento Subão, subão High Power Subão, subão Subão É uma fase vai passar Toca, Valdo, toca, toca, toca Banda Amazonas Maestro DJ Valdo Alves Bora, gerente Vamos lá, Valdo Vamos Vem cá, minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor E aí, Leandro, prepara-se a 4 de novembro, caro Lembro dos seus Alô, 4, caro, caro, caro Alô, seco Onde eu ando Lembro de você Ai, não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdo Olha, Leandro, prepara todo mundo Que tem aqui a Bukini Balneário Minixi Na Pernaleste E hoje é a vez De toda a região de Bujaru E mais uma vez Tua cara Coneceu Subão Mais uma vez Toma, toma, toma Toma na partida Toma a cerveja Vai dançando Vai, 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 vai Jogue esse brazilice Bate na palma Subão O High Power Família dos Juventus Vai cantar, Garcia Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande Boneguinho pra cima de você Um abraço, amigo Ju Esperei você A Rainara também Lá do Icuí Não voltou Ela veio pro Mojú Com o Gil Subão A missão ficou Na triste solidão Só quem sabe Vai cantar, canta aí Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões E o primeiro amor É o meu primeiro amor Júlio e Abertor Sou A nova história do Subão Te namorava Para com você, família Vai, 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 vai High Power Canta aí Emoção do começo Ao fim Emoção O quê? Poder te sentir Te tocar E o Subão Sensação Você com o Lucas O Rafael O amigo João O Linto O Adriel Nossa amiga Diana também A Silene O Leandro Toda a equipe 4K Na perna sul Dia 4 de novembro Aniversário na 4K E do Seiko Quem toca o Subão Meu irmão DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém Essa 4K tem história Com o Paulo O José O Santos O Elano Souza Conquistou Um abraço Família Vila Vinagre É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Na batida do seu coração Bebê Banda Osbron Mexendo com sua emoção Farão de emoção Mais um Aperta ela mais um pouquinho Aperta ela mais 50 centavos Alô produção 20 minutos Vitória Lima Prepara tudo Garoto Já já tem Impactante O Chuto Prato So when I want you I'll be able to find the words Dêem uma pressão O original do Interlão O Eric Silva O João Paulo O André Zeno Delas Tá gostando do Subão E o Periquidão Aí garoto I'll always remember Us this way Da batida Da batida Vai, 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 vai Subão Raipau Por que da sede, hein, família? Fala pra mim por que da sede Aquela sequência Tu já sabe, né? Ou tu dança Ou tu bebe E tem muita gente virando Só do Magolado Só do Magolado Sou Fala, mulher Sou louca por ti E o desejo, bebê Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Poeta Cedei Enganar o coração Coração Por mais que eu quisesse Você é a minha Gerente Ronald Marques Nome sobre nome O furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Subão Toca pra mim É a pressão do som É o maestro Tocando os melhores Gente Toca, Valdo Toca, 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 toca É o maestro Valdo Alves Que vai tocar Em todo o Pará O sucesso do Dijeira Que vai fazer Você Brançar É o parceiro Vangino Mix Estrada Projetos Em Santa Márbara E o Consagrageira E a Rita de Cássia Ele vai curtir O seu beijo Vem pra mim Quero sentir O teu corpo Coladinho em mim Festão e sermentos de férias É 29 de julho Sábado Carretão Live Show Carreta Brutos Sai do Vila Nova No Ramal do Vila Agri Vai ter o torneio do porco E você não pode perder Consagrado Jala e companhia Todas pra gente se amar E aí família Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Naquela festa Onde eu te encontrei Meu coração Ficou a palpitar Nunca imaginei Que eu fosse Me apaixonar Coração do Adrião Vem pra mim Vigindo o uísque Andresa Ficou o ladinho Vem em mim Pacheco O Davi também O Wellington E o Seca da Praxinha Do O consagrado Lidia Irá E Rita de Cássia É show Vem em mim Eu te confesso Que essa música aqui O cara puxa a gatinha Pelo braço E fala Bora dançar Bebê E o cara que não dança Ele puxa a gatinha no balde E dá-lhe só uma golada Ou tu dança Ou tu bebe Subão High Power O que? Seus olhos negros Luz no escuro E o sorriso E o sorriso A flor da pele A flor da pele A flor da pele E em você O meu mundo E o mar 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 Vai bruxo Me apaixonei Ao vê-lo Pela primeira vez Te procurei E nunca mais Te encontrei Desde então Sou infeliz Foi uma O meu parceiro Pentei Como será O Narina Jacará Ele é Sua primeira Dama E nas tempestades Me acalma O gelo Chefe Vai periquito Gerente periquito Gerente periquito Do acará Pensei que era o Miguel Saudade Na noite Minha cama Um lado tão vazio Te chama Na vida Sou tua amante Fiel Amante Aquelas que não Amante Aquelas que vão ser de família Tudo que eu Tudo que eu quero Gustavo Gustavo Acesse Do David Joriverna E a galera Também do Jacu Daí Peso Eu não me vejo mais Me entregando a outro Alguém Você Feriu meus sentimentos Coisa boa Mentiu E o sol E não quer mais No passeio Você Feriu meus sentimentos Você Outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Canal Rian Mix CDs Outro amor Obrigado.